As Olimpíadas são o maior evento esportivo do planeta e engloba as mais diversas modalidades esportivas com seus maiores atletas. Uma das modalidades esportivas clássicas das Olimpíadas é o salto em distância. O salto em distância é uma prova na qual os atletas devem percorrer uma raia da pista correndo e saltar, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. O vencedor da prova é o atleta que consegue saltar a maior distância. Nesta modalidade, há atletas que saltam menores e maiores distâncias, dependendo do treinamento e da capacidade de cada um. Da mesma forma, podemos comparar a diferença entre os saltos com uma das propriedades do som. Sim, existem sons curtos e sons longos, assim como saltos curtos e saltos longos. A diferença é que no som não existe uma disputa, e sim uma complementação. A duração de cada som, longo ou curto, dispostos de maneira intencional e coordenada, é uma das bases da música. Vamos exercitar? Vamos praticar salto em distância e diferenciar a duração dos sons ao mesmo tempo. Para isso, vamos precisar de um instrumento, que pode ser uma flauta doce como essa, ou um violão, um teclado, um cavaquinho, enfim, qualquer instrumento que você possa controlar a emissão dos sons longos e curtos. Pode ser também utilizada a voz ou mesmo a subir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um som curto? Um som longo? Vamos fazer o seguinte. Faça várias linhas de tamanhos alternados entre curtas e longas no chão. Para isso, você pode utilizar durex colorido, giz de cera ou qualquer outro objeto marcante. Alterne a disposição das linhas, como vou mostrar agora. Coloque-se em pé antes das linhas e aguarde o comando que será um som curto ou um som longo. Você deverá convidar alguém para emitir os sons para você, através de um instrumento, voz ou a subir. Ao ouvir um som longo, você deverá saltar até uma linha longa que está no chão. Ao ouvir um som curto, você deverá saltar até uma linha curta que está no chão. Você pode também dificultar um pouquinho mais. É só a pessoa que emitir o som, fazê-lo de forma alternada. Assim, você vai treinar não só os seus conhecimentos, como também a sua destreza em saltos em distância. Muito bem! Você terminou o seu circuito. Parabéns! 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 Obrigado.